Estamos de volta, onde é que tem formiga? Aqui não tem formiga não, aqui não tem formiga não, aqui só tem bolo mesmo, sem formiga. Você que tem do outro lado pode levar pra casa esse bolo prestígio. É um bolo pudim de prestígio, eu acho, né gente? É uma coisa assim, aí sobe aquele cheiro de açúcar caramelizado, com coco, com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate. Não, olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, nós temos agora bolo da vovó Tereza, no Parque das Laranjeiras, no Parque 10 e também no Dom Pedro, ou seja, Manaus está tomada pelo bolo da vovó Tereza e nós temos aqui também na zona centro-sul da cidade, aqui no Nossa Senhora das Graças, onde você pode levar o seu bolo hoje, 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente, são 11h53, agora tem o Valdir que vai trazer um super recadinho pra você do hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia, estamos de volta pra falar do hipermeno, sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormi, a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta e graças a Deus estou bem. Eu tinha também astrosa e senosite, tudo pior, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6, 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Sábado passado estava tocando o terror lá no Hipermeno, o Nunes Filho estava lá cantando muito, fazendo a festa. E quem foi que disse que só teve festa lá no Hipermeno? Vai ter festa aqui também, tudo bom Yasmin? Tudo sim, querida. Yasmin Rodrigues e Cleiton Tenório, é isso Cleiton? Ganhadora da última edição agora, dessa última seleção do Art Music. Sim, sim, exatamente. E aí, como é que foi? Estava nervosa? Olha, eu estava bem nervosa, mas assim, o meu nervosismo acontece quando, segundos antes de entrar. Então assim, eu estava bem nervosa. É igual a gente aqui quando vai entrar no ar também, né? Quando a gente vai entrar no ar, a gente é tomado por um nervosismo que só deixa, mas depois passa, né? Passa, na segunda frase já passou. Agora, eu estava te vendo cantando com as imagens ali da quarta eliminatória, né? Olha isso, né, Nilza? Olha isso, gente. Quem olha assim, né? Valei minha Nossa Senhora, Jesus do Céu. Olha esse mulherão. É um mulherão, mas num corpo tão pequenininho, meu Deus. Olha só isso. Estava toda montada ali, né, Yasmin? É, com certeza. Tá linda também. Minha mãe empresária, né, ajudou em todo mundo a montar o look. Ela sempre pensa, primeiro a gente decide a música, depois a gente pensa no look. Que aí ela pensou, nossa, a Adélia é uma diva. A Adélia é diva. Tem que ir diva também. Ela escolheu todo o meu look, mudou pra costureira, fez uma coisa. Mas você é linda. Minha mãe é uma linda. Obrigada, imagina. E tem uma voz muito linda também. Eu digo pra todos do Art Music que vêm aqui, todos, todos, tem a voz maravilhosa. Todos tem a voz muito parecida com a minha. Eu sempre digo isso aqui, eu não vou deixar de dizer, entendeu? O pessoal que toca violão também toca igualzinho como eu toco também, me tira, né? Essas coisas. Vamos cantar um pouquinho? Qual foi a música que você escolheu lá dentro? Então, a gente escolheu um repertório. Mas eu queria começar agradecendo primeiramente a Deus, né? Porque sem ele... Sempre ele, né? Sem ele eu não estaria aqui. Ele que deu pra mim esse dom maravilhoso. E é pra ele que eu vou devolver a música agora, a primeira música. Então eu vou cantar pra ele. Uma música que tem muito a ver com o Art Music. Porque eu já me sinto super vitoriosa de estar entre os sete semifinalistas. E assim, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Exatamente. Você tem quantos anos, Yasmin? Tenho 20. 20 anos. Muito novinha, bichinha. Canta há quanto tempo? Se tu me disser que tem que cantar 10 anos ou 15 anos, você tá ali pra chorar. Olha, eu canto desde que eu aprendi a falar. Porque eu venho de uma família de músicos, né? Então eu canto desde que eu aprendi a falar da igreja. Desde uns 5, 6 anos. Também começou cantando na igreja. Também comecei cantando na igreja. Parece cantor americano negro. Os cantores negros americanos normalmente vêm da igreja também, né? É verdade, verdade. Tem essa origem muito grande. Mas vamos lá, vamos cantar então. Qual foi a música que você escolheu? Deus é Deus. Deus é Deus. Então vamos lá. Yasmin Rodrigues aqui na tela do Agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua, continua. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. É do Danilo Marçal. Danilo Marçal. Só pra saber onde é que eu vou buscar essa música, né? Isso. Porque eu rezo de um jeito... Eu rezo, a gente acha várias formas de rezar, né? E eu rezo, vindo aqui pra TV, ouvindo música. Então, é a forma que eu achei de mais me conectar com Deus. Então, todas as músicas católicas tocam lá no meu rádio. E tocam na hora do almoço também, à noite. E tocam o tempo todo. Então, essa música realmente é linda. Telefone pra contato, pra shows, Yasmin. Então, o meu telefone pra contato é 9 8402 7062. Tem alguma agenda de shows que é divulgar? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas podem ligar. Podem ligar e já começa agora a fazer essa agenda, né? Daqui a pouco você volta cantando mais. Tudo bem. Posso deixar também o contato da minha mãe, que é minha empresária? Por favor. Então, o contato dela... Ah, foi ela que fez a roupa, escolheu a música e tudo? Ela que fez a roupa, ela que faz a minha agenda, ela que escolhe tudo. Minha mãe é maravilhosa. O contato dela é 9 9469 7428. 9 9469 7428. Isso, 9469 7428. Daqui a pouco eu converso contigo também, tá, Cleiton? Segura aí. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos para falar de saúde. A gente tá aqui com o doutor Regis, que vai falar com a gente sobre um pouquinho de quiropraxia, né? Falar de postura, de ergonomia, de como é que a gente tem que se comportar para poder ficar com a coluna bem bonitinha, sem doer, né? Eu já olho para o senhor e já fico logo reta. Você tá vendo que eu tô bem, né? Daqui a pouco eu começo a baixar e daqui a pouco eu levanto de novo. A doutor Regis causa esse efeito. Tudo bem, doutor Regis? Tudo bem, boa tarde, Márcia. Boa tarde, telespectadores. É um prazer sempre estar aqui, justamente para passar essa questão útil, né? E pertinente de saúde para os telespectadores e a população em geral. Eu vou começar fazendo a pergunta aqui. O nosso roteiro aqui tá sobre computador. Como hoje em dia nós estamos numa erna moderna, numa era digital, numa era em que os livros digitais estão cada vez mais presentes, como que a gente pode defender o corpo da gente dos nossos hábitos desse tempo moderno? De ficar muito tempo no celular, de ficar muito tempo no computador, os livros agora são livros digitais e você às vezes lê pelo computador, lê pelo tablet. Como é que a gente faz para poder defender a nossa coluna desses novos hábitos? É, veja bem, nós temos hoje essa questão da praticidade dos smartphones, né? Dos tablets, dos computadores. Nos livramos, talvez, daquelas mochilas pesadas, né? Mas, em compensação, tem essa questão de postura realmente na hora de ler, na hora de sentar em frente ao computador ou até mesmo nos smartphones. Então, aqui, pegando o meu exemplo, né? Primeira coisa é o... Prender assim. Prende. Com o ombro. Então, a gente já consegue fazer uma inclinação aí cervical. Tensiona esse músculo que tem aqui. Tensiona o músculo de sentação. Dói a cabeça. Que é uma dor de reflexo, né? Exatamente. Outra coisa é sempre à frente dos olhos, né? Evitar fazer a flexão cervical, porque no momento que faz a flexão cervical, isso, no mínimo, 5 quilos tem o peso da cabeça, né? Então, só os 5 quilos de peso da cabeça não é 5 minutos, não são 5 minutos, né? Nós passamos aí mais de duas horas, às vezes, estudando, lendo e com a cabeça sempre em flexão. Para quem fez a prova do Enem agora, domingo, por exemplo, o pessoal ficou... se preocupa com outras coisas. Se preocupa com a matéria, com os estudos e tudo mais e acaba esquecendo a postura na hora da prova. Passa duas, três, quatro horas ali sentado e acaba lesionando. E como é que a gente faz para poder... por exemplo, algumas escolas que realizaram o exame meio que dão um jeito, né? Não sei se eles se preocupam com o posicionamento da cadeira, com a altura da mesa, né? Algumas escolas ainda é aquela mesa, aquela cadeira com aquela mesinha de braço. Como é que a gente faz? Que não tem, por exemplo, eu sou enorme. Quando eu vou fazer uma prova, por exemplo, de concurso ou coisa parecida, eu fico me ajeitando naquela cadeira e é um aferreio. Como é que a gente faz para poder se organizar naquilo que a escola já oferece para a gente? É, isso já está mudando, né? Agora a questão ergonômica está em alta, justamente... Está mais presente, né? É muito presente em função de que realmente as lesões de má postura têm afetado muito a população. Na realidade, também não adianta ter um bom equipamento, uma boa cadeira, se nós também não tivermos bons hábitos aí na hora de sentar. Posturais, né? A questão postural. Então, sempre que for sentar na cadeira, ela tem que ter um ângulo de 90 graus para tudo, né? Não pode afundar. Tá aí, você está vendo agora uma imagem. Nossa, quantos risquinhos, né, gente? Olha, tem um apoio de pé ali. A visão, a visão sempre na frente dos olhos, né? Nunca fazer a flexão cervical. O apoio das mãos até o cotovelo tem que fechar um ângulo também para não fazer muito esforço na musculatura superior, lá de cima, né, dos ombros. Ali a região lombar com apoio nas costas tem que estar bem encaixado o quadril para não jogar a pelve toda para frente e acaba forçando a lombar. Apoio nos pés para fazer o ângulo também de 90 graus e não machucar os joelhos e também o nervo ciático que passa atrás da... Isso aí você está me mostrando um trabalho, por exemplo, de uma pessoa que fica no computador. E quem está com livros, quem não está lendo pelo computador, está com livro lá de papel, como é que se resolve? A cada duas horas... Qual é a melhor posição para você poder estudar e ler? O ideal é com ele com descansa livre à frente, né? Então, para diminuir essa questão de flexão de tórax. Se não tiver como, a cada duas horas levanta, faz um alongamento, volta... Como é esse alongamento? Um alongamento cervical é bem simples. É, bota a mão para trás, inclina lateralmente o cervical para essa musculatura que são as eretoras do ombro, né? Depois gira um pouquinho e olha para baixo. Faça dos dois lados, né? Justamente para... Vira aqui também, puxa aqui e puxa aqui para frente, de ladinho. Isso. Levanta a cada duas horas e volta para os estudos. Ok, doutor Regis. Uma outra coisa que é bem interessante que o pessoal que está estudando não percebe, é... Na hora do sono, na hora de dormir, também tem que ter uma boa postura, né? Sim. Travesseiro à altura do ombro, né? A altura do ombro para não fazer a flexão... A flexão lateral da cervical. E um travesseiro entre os dois joelhos, que é muito comum. Para ficar naquela posição fetal, né? Exatamente. Você está vendo agora as imagens aí, olha, de qual é a melhor posição para se dormir. Então pode usar travesseiro quando você está olhando assim, de cima? Sim. Quando você está dormindo assim, de barriga para cima, usa o travesseiro ou não? Tem que tirar o travesseiro? Usa o travesseiro, o travesseiro para confortar essa curvatura cervical posterior. Ok. Da mesma forma, abaixo dos joelhos, para confortar a lombar. De lado, ali mostra bem a altura do ombro e um travesseiro entre os dois joelhos já mostra ali... E abraçado também com o travesseiro aqui na frente do peito, né? Isso, exatamente. Um dado interessante para essa questão de estudo, Márcia. As pessoas confundem o estudar com o aprendizado e o decorar. Quando a gente quer decorar alguma coisa para passar na prova no outro dia, aí sim, pode passar a noite toda em clara estudando. Agora, para aprender, tem que dormir. Tem que descansar, né? Quando a gente dorme, existem hormônios que fixam a memória daquilo que a gente aprendeu durante o dia. Então, quando a gente não dorme, a gente acaba não... E esquece tudo o que estudou. Esquece tudo o que estudou. Doutor Regis, muito obrigada, viu, por ter estado hoje aqui no nosso programa. O endereço e o telefone estão aí na tela. Você que está aí do outro lado, acompanhe aí todas as informações da clínica do doutor Regis, que hoje veio com a gente aqui ensinar algumas dicas de como descansar. Pessoal que está estudando muito, postura, quem gosta muito de ler, quem trabalha demais também. Muito obrigada, doutor Regis. Eu que agradeço a oportunidade. A casa sempre é de vocês, né? Tá bom, muito obrigada. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa, hoje tem dica de economia com o Economiza Manaus. Thaís Magalhães, traz a dica aí. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso.